Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais um gameplay de PK-XD, já vou chamar o Amigo da Onça porque hoje tem muita coisa pra fazer! Até rimou né, tirou-me, até rimou! Bom, antes deixa eu abrir aqui uns presentinhos que vocês me enviaram do Pedrinho! Obrigado Pedrinho pelo seu presente! Deixa eu abrir mais um presentinho aqui né, enquanto eu ainda não chamei o Amigo da Onça. Agora é do Ninda! Obrigado Ninda pelo seu presente! Bom, vamos abrir agora o próximo que é da Isabela Linda! Isabela Linda, muito obrigado pelo seu presente! Bom, acho que depois eu abro mais presentinhos né, tirma? Bora lá chamar o Amigo da Onça, tem muita coisa pra fazer hoje aqui no PK-XD. Pera aí, e era pra ele estar na frente da casa dele, ele já não tá, tá atrasado! Amigo da Onça! Hã? Ele não respondeu? Pera aí, Amigo da Onça! Ah não, ah não, deve estar dormindo! Então ele tá mais do que atrasado, ele tá mega atrasado! Pera aí, pera aí, deixa eu encontrar ele! Deixa eu ver onde ele tá, tá, por aqui ele não está! Será que ele tá lá em cima? Pera aí, deixa eu ver aqui... Amigo da Onça! Ah, não, aqui também ele não tá! Ah, já sei, já sei, ele deve estar aqui no andar de baixo, exatamente nesse lugarzinho aqui e... Hã? O que que é isso? Por que que ele tá com essa cartola estranha? Ai, pera aí, eu vou ter que falar com ele! Amigo da Onça, oi! Peter! Bom dia, como vai? Peter! Olha aqui! Peter, você me pegou com o meu prano, Peter! Não, amigo da Onça, eu tenho até medo de perguntar, mas por que você tá vestido assim desse jeito? Por que eu tô vestido assim desse jeito, Peter? É, é! Porque eu vou virar milionário aqui no PKXD, Peter, com a minha ideia! Milionário com a sua ideia? Me conta isso direito, vai! Peter, eu vou virar aqui no PKXD, Peter! William Monga, o dono da fantástica fábrica de chocolate, Peter! Ah, amigo da Onça, eu detesto assim ter que te corrigir, Mas o William Monga... William Monga! Não é dono de fábrica nenhuma de chocolate! É, Peter, ele é da maior fábrica de chocolate! Não, pode ser que seja o William Wonka! O William Wonka é da fantástica fábrica de chocolate! Isso, Peter! O Monga, eu não sei não, do onde é! Peter, Peter, eu percebi que essa atualização das Páscoas... Ahn? Que as crianças são doidas nos chocolates! Sim! Elas querem chocolate! Você viu, tem chocolate pra todo lado, tem chocolate na armadura, tem chocolate na bicicleta, e elas tão doidas pros chocolates, Peter! Sim, sim! Só que a fábrica do PK-XD não vai dar conta de abastecer! Então eu vou fazer a minha fábrica, Peter! As crianças vão vir comprar de mim, e eu vou ficar milionário! Ah, entendi, entendi! É, amigo da Onça... Oi? Perguntinha básica! E você lá sabe como é feito o chocolate? Sei, sei! E você vai ter que me dar uma ajuda, Peter! Hum? Vai ter que me dar uma ajuda! Primeiro, você vai ter que me mostrar aqui no PK-XD, onde fica as próprias plantações das frutas que fazem chocolate! Qual é o nome delas, Peter? Cacau! Isso! Dos cacau! Você vai ter que me mostrar onde fica a plantação dos cacau! Ah, sim! E daí depois, Peter, a gente vai lá no pet shop, e eu vou comprar o maior número de vaca que der! Hum? Mas, vaca! Vaca! Eu vou comprar muita vaca, daí eu vou pegar o cacau, e vou dar pra vaca comer! Daí quando sai o leite da vaca, já sai de chocolate, Peter! E daí eu vou botar na forminha, boto na geladeira pra ficar duro, e daí a gente vende! Peter, vai ser sucesso! Amigo da onça, de tudo isso que você falou, a única coisa que você tem razão é que o cacau é usado pra fazer o chocolate! Fora isso, tá tudo errado! Como assim, Peter? Tudo errado, amigo da onça! Olha, eu não sei fazer chocolate direito, mas eu tenho certeza que não é dando cacau pra vaca comer e sair leite de chocolate! Não, Peter! Não, mas você me deu uma ótima ideia! Você vai fazer chocolate também? Não, amigo da onça, mas vou aprender a fazer chocolate, porque a gente pode ir lá pro simulador e daí a gente ver como é feito o chocolate aqui no PKXD! Será, Peter? O que você acha? Acho bom, Peter! Vamos então, porque daí eu abro a minha fábrica! Vai ser sucesso, Peter! Isso, isso, amigo da onça! Bom, o melhor de tudo é que a gente vai aprender como é feito o chocolate, né? Bora nessa então, a gente se vê lá no meu laboratório! Deixa eu ver onde tá meu laboratório, eu tô com a minha toca do coelho, Deixa eu já trocar pra cá! Pronto! Amigo da onça! Oi, Peter! Vamos nessa! Ó, o simulador, você lembra onde fica? Fica no andar de baixo, atrás desse aparelho aqui de transformar a gente em pet! Entre a escada e essa porta aqui, tá? Não precisa subir não, é aqui atrás, ó! É atrás! Isso, é aqui! Aqui está o simulador! É atrás! Esse simulador aqui vai mostrar pra gente como é feito o chocolate aqui no PKXD! Você está preparado? Peter, agora eu tô porque eu quero ficar milionário! Eu quero ficar milionário logo, dono da fantástica fábrica de chocolate no PKXD! Eu! Então tá combinado! Vamos ver como é feito o chocolate! Aí, amigão, se você tinha razão! Primeiro de tudo, então, tem que colher o cacau! Peter, esse feioso que é o cacau! É! Eu achei que ele tivesse embruio! Você achou que já fosse um bombom o cacau? Sim, Peter! Daí o bombom ia se transformar em chocolate! Você achou que já tem embruiado no papel colorido? Não, é assim! Olha o robôzinho ali! Que legal! Ah, daí coloca o cacau em uma esteira! Pra onde será que vai levar? Será que vai ter que preparar o cacau pra fazer o chocolate? Não sei, Peter! Eu acho que sim, né? Porque como ele vai virar disso, daí o chocolate... Pegou tudo! Levou pra uma esteira e... Masretou! Olha! Ele divide em pedacinhos menores! Ou pega a sementinha que tem dentro, Peter! Ah, boa, amigo da onça! Então o cacau é um fruto e é a semente dele, na parte de dentro dele é que vira o chocolate? Sim, a casca eles não usam, Peter! Eles só sementinha dentro! Nossa, então são várias dentro de cada uma! Já parece um bombomzinho esse, hein, Peter? É, parece um pouco de café também, né? Não parece o grão do café? Daí pegou! Daí tá colocando dentro de uma máquina... Tá enchendo a máquina! Tá muito grande agora! O que será que tá fazendo essa máquina? É, teve um... Agora... Ah, agora olha ali! Foi pra aqueles outros dois recipientes... E agora... Isso é uma batedeira, Peter! Será que vai bater? Bom, não sei! E agora eu acho que... Ah, eu acho que vai moer! Sabia? Olha, virou pó! Pó, igual meu nescau! É, aí agora... Leite! Esse maior aí é de leite primeiro, na verdade! Aí o segundo é o water, que é a água! Sim, Peter! Tá enchendo de água também! E o terceiro é açúcar! Sugar! Delícia! Já vai tá ficando, Peter! Vem, será que já tá colocando nas medidas pra fazer o chocolate? Eu acho que é, Peter! Por isso que colocou nessas coisas grandonas, assim... Essas máquinas têm as próprias inteligências robóticas! Daí agora... Ah, agora vai misturar os três ingredientes! Então é o leite... Daí depois é a água, né? É a água, olha lá! Tá enchendo num recipiente só! Aí depois o açúcar! Hum, colocou os três ao mesmo tempo agora! E agora? O que será que vai acontecer? Ele vai passar pra essa outra parte? Vamos comer! Ovo! Peter, ovo! Olha, repara que é só a clara! A gema volta! Olha lá! Quebra a casca, a clara que vai pra dentro e a gema volta! Tem galinha no PKXD, Peter? Não tem, amigdão! O Peter, o CG vai ter que fazer com ovo de pomba! Não! Com ovo de pomba, não! Acho que não vai dar certo! Ah, agora olha só! Põe a mistura dentro desse negócio pra esquentar! Tem o fogo ali embaixo! Tem fogo! As formas, Peter! Aê! Outra coisa que você tava certo! Coloca na forminha, né? Peter, já tá pronto? Não, não! Vamos comer, Peter! Vamos comer! Calma! Porque ainda tá mole! Tá meio que líquido ainda! Ó, tá pondo na forminha pra ela pegar esse formato! Peter! Ah, entendi! Olha, pega um! Pega um! Aí levou! Beleza! Oi! Agora põe no freezer! Ah! Vai põe pra gelar! Vamos dar temperatura dele! Daí vai passar do estado líquido pro estado sólido! Agora já dá pra comer! Pega um! Não! Agora tá pronto! Olha lá! Já põe no embrulho pra distribuir! Ah, que interessante! Tá vendo, amigo da onça, como não é assim tão fácil? Peter, deixa eu fazer uma coisa aqui já, Peter! O quê? Peter, eu vou fazer uma coisa! O quê, amigo da onça? Ah, eu tô desistindo já de ser dono de fábrica de chocolate! Eu vou ser um amigo da onça muito trabalheira, Peter! É verdade! Dá muito trabalho, né? Sim! E você pensando que era só dar o cacau pra vaquinha, que já ia sair o chocolatinho ali, era só pôr na forminha... É, eu acho que a gente tem que dar os parabéns pra quem faz chocolate, porque é um trabalho bem difícil, hein? Sim, Peter, eu vou comer aqui os que o PKXD faz mesmo? Aham! Fazer o quê, né? É, fazer o quê, né, amigo da onça? Deixa essa ideia pra lá! Bom, galera, então esse foi o vídeo de PKXD no canal Peter Toys, aprendendo como fazer chocolate! Eu gostei desse vídeo, amigo da onça! Eu também gostei, eu fiquei até com vontade de comer, Peter! Eu acho que eu vou comer um pouco! É, é, boa ideia, amigo da onça! Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like! E não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! Nos vemos então no próximo vídeo! Um abraço do amigo Peter e... Um abraço do amigo da onça! Tchau, pessoal!